Buracos, desníveis e consertos malfeitos no asfalto que fazem o veículo trepidar são uma realidade para quem roda pelas ruas e avenidas de Lauro de Freitas. A má conservação das vias gera transtornos, podendo causar acidentes e ainda quebrar os veículos. Eu já frequento a região de Lauro de Freitas há mais de cinco anos e tem mais ou menos quatro anos que meu filho estuda no colégio da região. E sempre nos períodos de chuva a ocorrência desses buracos são constantes. Existe uma operação que faz tipo um tapa-buraco, mas logo em seguida cai uma chuva, passa um carro maior e os buracos retornam. Isso traz um transtorno enorme aqui para poder passar nesses buracos, tem que desviar, né? E causa engarrafamento, a gente acaba chegando atrasado na escola e é um transtorno. Qualquer chuvinho, esses buracos que eles tampam aqui voltam de novo e a confusão é direto isso mesmo. Muito carro quebrado aqui. Quem anda pelas ruas e avenidas da cidade nem sempre consegue prever o perigo. De repente, o motorista ou motoqueiro encontra pela frente um buraco e cair com a moto ou o carro nessa armadilha gera prejuízo. Os problemas mais comuns são na suspensão, nos amortecedores e nos pneus. E nessa época de chuvas constantes, aumentam os buracos e aumentam também os atendimentos nas oficinas mecânicas. A gente tem um percentual muito elevado de reclamação de suspensão e desgaste bastante nos pneus. Quando o cliente chega para fazer uma revisão, os pneus deles estão desgastados fora de posição ou por estar desalinhado ou desbalanceado devido, muitas vezes, pelos buracos que eles caíram durante a utilização do veículo. Para evitar o prejuízo, é necessário prevenir. Em vias com buracos, é importante dirigir devagar e redobrar a atenção, pois quanto mais rápido o motorista dirigir, mais difícil será para desviar e pior serão as consequências. Ao dirigir na chuva, a dica é desviar das poças, pois elas podem esconder buracos sobre a água. E se por acaso cair em um buraco, o condutor deve ficar atento a alguns sinais do carro. Se o volante tremer ou se o veículo apresentar barulhos vindos da suspensão ou amortecedor, é bom procurar um mecânico.